A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No caso, onde é que fica localizada a casa Jorba e Júlia? Fica na comunidade da Coreia, em Mesquita, Baixada Fluminense. Para quem não conhece, a Coreia é um bairro que até dá acesso ao parque municipal. É um bairro que hoje tem bastantes problemas com segurança pública, apesar de ser bem próximo ao centro. E você falou, a partir dessa perda, você se motivou a criar esse espaço. E hoje, quais são as ações que vocês promovem, tanto no espaço quanto outras? Nós já participamos de uma caminhada pela vida com vocês, uma vez. Então, conta um pouco quais são essas iniciativas que você tenta com a entidade, com a instituição, Casa dos Jovem Júlia. A ideia de casa é exatamente nesse sentido acolhedor, para que as crianças realmente se sentissem acolhidas num local. E lá no projeto, as crianças a gente faz as inscrições, é feito um cadastro por famílias e são feitas várias oficinas. Só que as oficinas, elas não são inscrições diferentes. A pessoa, a criança participa do projeto e cada dia ela faz uma atividade diferente. Aula de artesanato, reforço escolar, dança. E a gente trabalha também com bastante passeios, atividades de lazer e buscando a participação das famílias, sempre. Sim, além disso, você já promoveu atividades externas, como aquela caminhada pela paz que nós fizemos. 26 de junho, Dia Internacional de Combate às Drogas. Esse debate a gente vai abrir agora, daqui a pouquinho, nós vamos dar uma pausa, tocar um pouco de música da galera da Baixada Fluminense. A gente volta daqui a pouco com o programa Coisas Boas da Baixada. Voltando com o programa Coisas Boas da Baixada, estou aqui com a Fátima, que é uma das diretores e fundadoras da Casa dos Jovem Júlia. Fátima, o que você atribui ao aumento do consumo, ao problema da drogacidade? O que você, na sua opinião, aqui a gente não quer levantar uma verdade, a gente quer debater, eu particularmente tenho um posicionamento, a instituição tem outro posicionamento, mas você que perdeu um familiar numa situação como esta, o que você acha que facilita o acesso de jovens e adolescentes à questão da droga e o que você acha também que seria uma alternativa a essa situação? Eu acredito que seja a falta de investimento em educação, cultura, esporte, lazer, segurança. Seria a falta desses investimentos, que leva à falta de oportunidade. Você acha que houvesse o maior... Perdão, pausa. Então, você acredita que se houvesse o maior debate sobre o assunto, a possibilidade do envolvimento com drogacidade, ela, com o uso da droga, leva à drogacidade, ela seria menor? Isso, é o que eu acredito. Eu queria expor aqui um debate, apesar de ser repuxador do programa, a Concausa tem um posicionamento contrário ao seu, com todo respeito à sua opinião, que é da regulamentação do uso de drogas chamadas ilícitas, de se controlar o comércio desse tipo de drogas, considerando que você tem hoje tanto problema quanto com o alcoolismo, entre outros, com o tabagismo, e isso não está associado diretamente ao caso de violência letal. A gente fala desse posicionamento após a chacina acontecendo, mesmo no município que você mora, lá na Chatuba, quando os seis jovens foram mortos por narcotraficantes. Também teve um cadete da polícia militar que foi morto no mesmo manhã, um rapaz que era religioso e uma testemunha, um outro jovem, que também foi assassinado. Então, no nosso entendimento, além do dano que a droga usa, o quanto mais de droga descontrolado cria, a violência é que mata também. Então, esse movimento de regulamentação, a sua posição é exatamente qual? Exatamente, de que tem que liberar mesmo. Você está me surpreendendo. Eu achei que você era radicalmente contra. Estou falando sério. Por isso que eu fiquei um pouco surpresa, depois que eu respondi e você veio, não são os contrários. Porque você perdeu o familiar nessa situação. O Júnior entrou para o tráfico por quê? Com aquela falsa ideia de ganhar o dinheiro fácil, né? É, bom ouvir. Então, se está regulamentado... É, então, bom ouvir. Saber que a gente não combinou esse debate. Estou surpreso que eu achei que respeitar, assim como, por exemplo, nós temos uma grande companheira, a Luciane Silva, que perdeu o filho da Chacena da Baixada. É uma guerreira, uma militante, sabe? Uma mulher super corajosa, uma das mães corajas que eu falo. E tem o posicionamento totalmente contrário. Ela acha que isso não resolve, não vai resolver os conflitos, né? E o posicionamento que a gente tem não é o do liberou geral. É o entendimento que a gente tem. Por exemplo, eu tenho um filho de oito anos de idade e ele vai ter acesso a drogas chamadas ilícitas. A gente querendo ou não, cabe, na verdade, você criar estruturas, pelo menos é o nosso entendimento, para que ele saiba o que é aquilo ali, de onde ele está se envolvendo, os riscos, para além do próprio consumo, que pode levar. Porque hoje, boa parte da violência, no caso, o Estado do Rio de Janeiro, é financiada pelo tráfico ilegal de drogas, de drogas ilícitas. E a gente cita para a Coreia, para a situação de conflito, que é volta e meia ocorrer nesse bairro. Na Chatuba, que era um bairro, na Nova Iguaçu, perdão, era o bairro de Nova Iguaçu, hoje tem a emancipação, agora é um bairro de Miscuita, que também sempre teve tráfico de drogas, e que só foi ter uma situação de violência mais, vamos dizer, escandalosa, sempre teve violência também, quando se fortaleceu os grupos criminosos abaixados da Fluminense, pós-UPPs do Rio de Janeiro. E a gente sabe também, com a convivência com os nossos colegas da polícia, da própria CEAP, que você tem tráfico de drogas, não é ver assunto, você tem tráfico de drogas em festa rave. A diferença é que ali tem o tráfico de drogas e você não tem a árvore. Então, você acredita que com a regulamentação e com o processo educacional, a gente teria uma redução de danos maior, se poderiam tratar melhor dessa questão. O envolvimento também da saúde, né? Sim. No caso, mudar de foco, em vez de discutir a questão de droga pela segurança... Segurança, discutir através da saúde. Isso aí. Isso aí. Então, a iniciativa de vocês, então, está nesse foco. A gente não combinou a conversa, mas que bom que foi por esse viés, porque a gente precisa fortalecer esse movimento. O posicionamento nosso também não é o... Opa! A partir de amanhã, você, em qualquer esquina, você compra com um maço de cigarro. Eu acho que tem que haver um processo gradual de orientação e de regulamentação que, pelo menos, na minha avó, especialista, na minha cabeça, levaria de cinco a dez anos para você ter isso, não é simplesmente com uma canetada, que você libere, regulamente isso. Por exemplo, quem vai vender? Como vai vender? Que forma vai ser feita? Onde pode ser utilizado? Você tem hoje regras, por exemplo, que tem que ser cumprida. Você não pode, por exemplo, fumar dentro de um ambiente fechado. Você pega os anos atrás e as pessoas fumavam dentro de avião. As pessoas fumavam dentro de... de... hospitais até. Hoje, você tem toda uma regulamentação que o uso do tabaco não pode ser feito. O cigarro não pode ser feito. Então, para além disso, quais são as outras iniciativas que eu acho que poderiam ajudar para esse amadurecimento da sociedade? O que eu acho um amadurecimento e que salvaria muitas vidas, não só dos usuários, das suas famílias, mas também dos agentes de segurança pública e da população de lugares mais vulneráveis que ficam no meio dessa guerra que não nos pertence. E uma guerra de irmãos, uma guerra de vizinhos. Porque, geralmente, o policial que morre e o garoto que está no narcotráfico são oriundos dos mesmos territórios, das mesmas classes sociais. Na sua opinião, como deveria ser este processo de regulamentação, de defendar o proibicionismo que tem levado a tantas perdas, não só pelo uso da droga, mas pelas consequências da violência financiada pelo tráfico nisso dessas drogas? A gente vive numa sociedade que é dita moderna, mas eu tenho visto que as mentes cada vez mais retrógrafas. E seria através da conscientização mesmo. De processos educacionais, graduais, começando com desde muito cedo, por exemplo. Isso, exatamente. Em vez de dizer que não existe, dizer que, olha, se existe, é isso aqui e tem estas consequências. Exatamente. Inclusive, acho que isso se fez também com as drogas ilícitas. Mesmo hoje, apesar da proibição de propagandas de álcool, de cerveja e de cigarros em alguns meios, em alguns locais, você continua tendo tanto acesso quanto. Então, a gente está conversando aqui com a Fátima na Casa do Jovem Júnior, eu vou estar um pouco mais de música aí da galera da Baixada Fluminense, daqui a pouco a gente volta. Voltando com o programa Coisas Boas da Baixada, a gente está aqui conversando com a Fátima, que é da ONG Casa do Jovem Júnior. Fátima, o que você acredita que é hoje o maior desafio desses movimentos sociais que têm essas causas para tocar? Qual seria a maior dificuldade? Se falando de Casa do Jovem Júnior, seria... Acho que a gente deveria ter maior apoio por parte do poder público. principalmente, né? Lá, pelo menos em Mesquita, é uma dificuldade que eu tenho. E o trabalho lá nosso, ele acontece sem qualquer tipo de apoio por parte do governo. Nós não temos patrocínio, convênio. E o trabalho é feito através da solidariedade de amigos. Você que milita nessa área, você conhece cidades que têm algum programa, pelo menos da Baixada Fluminense, até mesmo do Estado do Rio, algum programa de prevenção sério da drogacidade, porque para fazer a propaganda no mero proibicionismo, a gente já sabe que não funciona. Dizer que, ah, não, diga não, não adianta. Não mais para adolescentes. Você diz não, ele vai lá e faz, porque você disse não. Então, você conhece alguma prefeitura, algum que tenha, algum programa sério nesse sentido de prevenção da drogacidade? Não, eu conheço. Então, cabe aos movimentos sociais puxar esse debate. É, exatamente. Até pouco tempo, existia o programa nacional, o Crack, você pode vencer, que parou do nada, né, distribuindo viaturas, tal, e hoje essas viaturas são utilizadas por guardas municipais como base. e a gente, na verdade, eu estive analisando isso antes da gente conversar, já que eu sabia que um dos assuntos seria a questão da drogacidade, eu não encontrei nenhum, nenhuma, nenhum órgão público hoje tratando da questão do uso de drogas. Chegamos numa situação assim que perdeu o controle, né? Não tem ninguém tratando da questão. Isso está a olhos vistos quem mora na Baixada Fluminense ou de outras regiões da região metropolitana do Rio e utiliza a Avenida Brasil, eu acho que a vitrine mais terrível é exatamente aquele trecho ali em frente ao complexo da Maré em que você tem vários usuários de Crack e você pensa como aqueles seres humanos estão sobrevivendo ali no dia a dia, né? E a gente não consegue ver uma política pública efetiva porque a internação compulsória, as soluções do tipo tirar das vistas da população, no final das contas não resolve. afinal das contas elas não têm resultados efetivos. Então, na opinião de você enquanto diretor de uma instituição que tem esse tema como da prevenção do uso de drogas, o caminho seria qual? Trabalhar junto com as famílias para, com essa consciência, a gente ser multiplicadores, né? Então, formar multiplicadores dentro da família e eu acho também da área de áreas setores intersetoriais, por exemplo, educação, cultura e tal, eu acho que ele é assim, é um assunto que a gente tem que falar do assunto, eu imagino que o Brasil vai ser muito duro porque perder um ente querido por conta disso, mas falar sem os preconceitos, porque os preconceitos não vão resolver. A gente falar com culpabilidade e preconceito não vai resolver o problema, pelo menos esse é o nosso posicionamento e constituição. Tá, então a gente está conversando aqui com a Fátima na Casa do Jovem Júnior, lá de Mesquita, na Baixada Fluminense, fica ali no bairro da Coreia e fala o endereço local, o endereço eletrônico, o telefone, como é que as pessoas fazem para ter o contato de vocês, se quiserem apoiar, se quiserem estabelecer uma relação? A Casa do Jovem Júnior fica na Avenida Brasil, 1591 Coreia, em Mesquita, o telefone de lá 2697-0187 e também pode fazer contato comigo através do WhatsApp, telefone, 999-6596-68. Lembrando que a Avenida Brasil é... A gente acabou de falar da Avenida Brasil, é na verdade a Avenida Brasil que fica dentro da cidade de Mesquita, que para quem não conhece a região ou que conhece, é aquela rua que dá acesso ao Parque Municipal de Nova Iguaçu. Isso. Então, ela margeia o rio que dá acesso aliás, nos mais belos parques. Eu frequento muito ali e é uma pena que na área de entorno do Valtermeia a gente tem alguns conflitos, né? Está ali uma solução tão próxima, né? Queria lembrar também, Adriano, assim que, em 2013, eu caí de paraquedas, assim, como uma gestora, até porque não é a minha praia, eu sou ronoaudióloga, né? E eu tenho os meus trabalhos, eu tenho três filhotes, você imagina, uma mulher super ocupada e que tem que dar conta também de uma instituição, né? Sem apoio, se nada, a gente sabe bem na pele como é que é isso também. A gente sabe o quanto é penoso e, geralmente, quando te demandam, ninguém quer saber se você está em condições financeiras, pessoais, estruturais para resolver ou não. Te demandam, né? E se você não resolve, nada, obrigada por você que você não resolveu, como se a gente tivesse tanta gerência. Obrigação também, né? Tanta gerência para resolver. Queríamos, né? Queríamos, na verdade, resolver mais problemas, mas sempre é possível. Mas está aí o motivo que a gente agradece muito aqui a direção da Rádio Roquete Pinto, aqui do Fernando, a toda a equipe aqui da Rádio que nos ajuda, a Secretaria de Cultura do Estado e ao próprio Governo do Estado que cedeu esse espaço para a gente falar um pouco da nossa gente da Baixada Fluminense. Então, você é uma das coisas boas da Baixada por estar tendo um trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Tá bom, então, Fátima. Então, está aí o endereço e vamos chutar mais música aqui da nossa Baixada Fluminense e daqui a pouco a gente volta. Música 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 Música